Como você pode ver, eu não tô nada bem. A minha meta nesse vídeo é passar de um noob, como atualmente eu estou, até um super pro com muitas vitórias. Bora, o grande embate. Boa! Estamos na final novamente, galera. Concentração total para essa última rodada. Boa! A última veio em grande estilo.